Eu vou almoço para os eleitores do Lula E aí pessoal do meu Mato Grosso, do meu Brasil Sabe por que eu estou aqui com esse capim na mão? Porque é para responder o vídeo do deputado do Rio de Janeiro O Jair Bolsonaro, gente Jair Bolsonaro fez um vídeo há pouco tempo Oferecendo como almoço para os eleitores do Lula Capim Falou que acabou a mortandela, que ele estava oferecendo capim para os eleitores do Lula Bolsonaro Lula teve mais de 50 milhões de eleitores E você oferecendo capim para mais de 50 milhões de eleitores Aí você cagou na sua alma, hein Bolsonaro? Mas uma coisa que eu tenho para falar para os seus eleitores Eu quero que Deus derrame uma benção na cabeça de cada um Não só na cabeça dos seus eleitores Mas de todos os eleitores do nosso Brasil E sabe o que eu quero que você faça com esse capim Que ofereceu para os eleitores do Lula Eu quero que você mastiga e engula Eu quero que você engula esse capim Porque você não serve para o presidente do nosso Brasil Nunca vai ser um bom presidente, tá bom? Nem de economia você sabe A única coisa que você sabe, Jair Messias Bolsonaro A única coisa que você sabe é discutir com o repórter Olá amigos Estou acabando aqui a maratona do Rio, né? É, eu estou golpista Só tem o almoço aqui, ó Então, vamos visitar o Lula na Floral E eu estou oferecendo aqui de graça o almoço Para os eleitores do Lula É que tem é pouco, né? Mas aqui eu faço o Lula com 50 almoçais Eleitores do Lula, como acabou a mortadela Sobrou um capim para você ver, tá legal? Vamos, Lula!